Os funcionários do Parlamento do Mercosul podem ser selecionados por um concurso público. Esta semana o ParlaSul ganhou um novo presidente, é o senador Aloysio Mercadante. Aloysio Mercadante é o primeiro senador brasileiro a estar à frente do Legislativo do Mercosul. No discurso de posse, ele defendeu mais integração e criticou os que querem apenas uma área de livre comércio. Também elogiou os resultados do encontro dos presidentes na Argentina e disse que o Parlamento tem o desafio de implementar a representação proporcional de acordo com o tamanho da população de cada país. Eu comecei com o presidente Lula e tanto ele como eu, como acho que os parlamentares daqui já há algum tempo, vão estar decididamente empenhados em concluir esse período, aprovando definitivamente a proporcionalidade e permitindo com isso que a gente venha a ter um parlamento pleno, porque ainda não o temos e é indispensável que a região tenha o parlamento a exemplo do parlamento europeu para aprofundar a integração e a democracia regional. Já como presidente, Aloysio Mercadante propôs o repúdio à condenação da iraniana Shaquine Rashanti à morte por apedrejamento e o pedido de revisão da pena. A proposta foi aprovada por unanimidade. O apedrejamento é uma coisa milenar, mas extremamente cruel e é uma tortura. Inclusive porque o processo, as mulheres são enterradas até a cintura, se colocam um pano branco sobre elas, as pedras são de tamanho médio para durar pelo menos uma hora e meia, duas horas. Então é claramente uma tortura, uma crueldade absurda. A maioria dos países islâmicos já não utiliza mais essas práticas e condenar uma mulher por adultério nessas condições é inaceitável no século XXI. Fico feliz com o parlamento do Mercosul de votar essa moção contra uma barbárie como essa e mandando inclusive para a embaixada do Irã para que tome conhecimento da decisão aqui tomada. Eu acho que é fundamental que a gente não se cale, que a gente não aceite que casos como esse ainda possam existir no mundo. O deputado brasileiro, o doutor Rosinha, propôs a realização de concurso público para o Palaçu em 2011. Os candidatos deverão ter o domínio do português e do espanhol. A proposta vai ser examinada por duas comissões antes de ir à plenária.